Deixa eu começar o Cidade Alerta de hoje mostrando a apreensão, vejam só, uma enorme quantidade de pasta base de cocaína, agora pouco em Teresina. Olha o tanto de pasta base. A pasta base, ela é diluída, aumentada, multiplicada, porque ela vai virar uma fortuna. Só esse espatuar de pocaína, neste momento, desse jeitinho que ela está empacotada, vale mais de um milhão de reais. Já pensou isso? Olha aí, é uma casinha humilde, né? Os caras estão amarrados, piados mesmo. Os cabas estão com uma fortuna dentro de casa. Deixa eu falar com o Sérgio Olom, foi agora há pouco a apreensão enorme de cocaína no Piauí. O Sérgio Olom já está com a gente. Alô, Sérgio, se estiver com a gente, boa noite, o Sérgio Olom. Quem são esses caras aí, hein? De onde é que eles são, hein, Sérgio Olom? Está aí, olha, ao vivo aí, estamos tentando as imagens, pasta base de cocaína, mais de um milhão, um milhão e meio de reais. Eu estou ouvindo dois presos aí, a informação... Aí, está aí o Sérgio. Está aí o Sérgio Olom. Oi, Sérgio, se estiver no ponto, fala comigo, Sérgio Olom. Boa noite, Sérgio. Você está onde? Olá, Arnaldo Ribeiro, muito boa noite. Boa noite a você que, nesse momento, assiste o Cidade Alerta. Nós estamos aqui na sede da DENARC, isso mesmo, a Polícia Civil do Piauí. Inclusive, quero pedir já para o Cândido mostrar aqui as imagens para você que está assistindo agora. Isso aqui não é barra de doce de leite nem rapadura, não, meu amigo. Isso aqui é pasta base de cocaína. Uma grande quantidade de droga foi apreendida através da Polícia Civil do Piauí, aqui através da DENARC, onde cada vez mais... O tempo que a gente está por aqui é só o tempo que tem chegado mais drogas, viu? Para você que assiste agora o Cidade Alerta. Não só drogas, mas também preso. Cerca de 24 quilos de pasta base de cocaína, além de outras drogas aqui nesse local. Inclusive, a polícia está trazendo mais mesas, Arnaldo Ribeiro, é você que assiste o Cidade Alerta, para colocar uma grande quantidade de drogas. Drogas, celulares, e são cerca de sete presos que estão aqui na DENARC. O delegado Samuel já está por aqui. Deixa eu aproveitar, viu, Cândido, por favor? O delegado acaba de chegar aqui. Samuel, estamos ao vivo para o Cidade Alerta, para a TV Antena 10. Começamos ao vivo aqui para falar sobre essa operação, a mega operação da Polícia Civil, a mega operação da DENARC, onde uma grande quantidade de drogas e vários presos. Samuel, onde é que aconteceu? Fala um pouco sobre essa operação. Boa noite. Boa noite. Uma ação que se iniciou ainda pela manhã. 11 mandatos de busco cumpridos pelo DENARC e com as outras forças de segurança parceiras, que resultou aí na prisão. Se eu não estiver enganado, a gente ainda está contabilizando, até o presente momento, nove presos. A gente vai só atualizar esse número. E mais de 24 quilos de pasta base de cocaína. E qual é o detalhe? Essa pasta base de cocaína, ela é tão refinada, importante frisar isso, ela é, vamos dizer assim, o baldrame para a feitura do cloridrato de cocaína, o sal de cocaína e do próprio crack. Para se ter uma ideia, essa droga sai do Mato Grosso e chega, sai do Mato Grosso, cada tablete desse, no valor de 30 mil reais. Chega aqui ao estado do Piauí, pelo valor de 60 mil reais. E após a feitura de crack e de cocaína, gira em torno cada tablete desse, após aí a sua manufatura, após a sua transformação, em sal de cocaína e em crack, em aproximadamente 100 mil reais. Então, assim, uma apreensão importante por ser pasta base, ou seja, produto formador do crack e da cocaína. Fora isso, inúmeras outras apreensões de crack, cocaína, maconha, inúmeros celulares roubados, bandidos perigosos presos e estruturas montadas para próximas operações. O interessante é que cada ação do DENARC tem fundamentado novas ações. Então, próxima semana, pode aguardar que tenha mais bandido preso. Delegado, chama a atenção a quantidade de drogas e essa operação que começou no horário já da manhã. Quais os bairros que você pode destacar? Isso tudo foi pego em um só local? Não, zona norte, zona sudeste, prioritariamente. Região da Santa Maria. Focamos lá no cumprimento de alguns mandados, até em resposta aos atos que têm acontecido às forças de segurança naquela região. Também atuamos hoje na zona sudeste, no bairro Pedro Baus, e um pouco mais próximo do aeroporto, na zona norte, ali no bairro Matador. Sobre esses presos, total sete presos, está chegando mais, algum destaque? Me parece que nove presos até então. O destaque é, de fato, o trabalho articulado do departamento que semanalmente tem conseguido apresentar esses resultados. O importante é observar que, nesse quadrimestre, nós já vamos batendo aí, contabilizando esses presos de hoje, mais de 170 presos. Se eu não estiver enganado, nós já vamos nos aproximando dos 180 presos. Para se ter ideia do que isso representa, ao longo de todo o ano de 2023, foram presos 80 pessoas, 80 bandidos aqui pelo DENARC. Então, uma atuação recorde em retirar bandidos das ruas e em proteger a sociedade. Impressionante a quantidade de drogas. Samuel, avaliação aqui, avaliada em quanto no mercado? Do jeito que está aqui, no estado do Piauí, mais de um milhão e meio. Ok, muito obrigado. Agradecer ao delegado Samuel Silveira, o delegado aqui da DENARC, onde a gente aqui acaba de mostrar essa grande quantidade de drogas, uma operação incrível. Como bem mencionou o delegado, nove presos, cerca de 24 quilos de drogas, pasta base de cocaína, dentre outras drogas. E uma operação que a gente observa aqui os outros homens, uma operação em parceria. DENARC, a Guarda Civil Municipal também e outras instituições que fazem parte para que obtenham um resultado igual a esse. Arnaldo Ribeiro, essas imagens, eu volto com você. Muito bom, Sérgio. Que cobertura ao vivo, rapaz. Foi agora há pouco, viu? Um milhão e meio de reais. Bota essas imagens aí. Tinha uns presos, não tem? Tem algumas imagens dos presos, tinha uns amarrados aí, já uns algemados. São nove presos. Aí você, presta atenção, o delegado está cansado. O delegado Samuel, ele parece que passou a noite em claro, de ontem para hoje em campana. Ele está falando ali, com a disposição de quem trabalhou, mas a gente nota que ele fez um trabalho mesmo de formiguinha, de vou ali, vou acolá, vou descobrir. Danado esse delegado, viu? Jovem, né? É articulado e fez um trabalho espetacular junto com a equipe toda, é claro, que aí ninguém trabalha sozinho. É difícil combater o crime organizado. Eles têm dinheiro, eles têm estrutura, eles têm poder, tem gente grande do lado deles. Mas a polícia é muito maior. Polícia civil, polícia militar, o governo, a segurança pública, só desarticula assim. Fazendo campana, derrubando, desmantelando o crime organizado. Sem presos. Sem presos. E só hoje foram nove, não é? Tinha aí alguns presos que apareceram aí. Agora eu fico impressionado, gente. Eu fico impressionado como é que essa rapaziada tem tanta inteligência, uma capacidade de se articular, de manter contato, de trazer essa droga para o Piauí. Por que esse pessoal não arranja um emprego, não estuda no concurso, não trabalha, não arranja uma coisa para fazer? Olha eles aí, ó. Esses aí são os primeiros que foram mostrados, né? Você vê que é uma galera jovem, rapaz. Uma galera que está aí toda tatuada, com o corpo físico aí de quem está na academia. E aí, galera? Vocês querem o quê? Vocês acham que vão fazer esse tráfico de drogas aí milionário e a polícia vai ficar só assistindo de graça? Não vai. Sabe qual é o grande problema, gente? Alguém pode dizer assim, pô, mas por que que prende esses caras? Rapaz, essa cocaína, ela vai para a esquina, vai para a escola, para a praça, ela vai para as festas, para as boates e ela acaba com a juventude. A juventude envolvida com cocaína, com qualquer droga, não estuda mais, não tem responsabilidade nenhuma com família, transforma-se em marginal porque é caro manter o vício, usa uma vez, usa duas, quer viver, diz. E não é só pobre, não. Vamos tirar essa ideia, essa festa de que só o liso, lascado, preto, pobre da favela, é quem está usando droga, tem a gente, nesse momento mesmo, tem gente com um monte de cocaína em cima do guarda-roupa lá naquele apartamento de luxo, tem sim, tem gente da alta, e cocaína é caro, um grama de cocaína é 50 conto, e olha lá, em promoção, viu? que o negócio aí é sério. E aí, pelas imagens aí, parece que eles estavam no local, lá no Pedro Bauz, aqui em Teresina, na Zona Norte, e na Zona Sudeste também. Pelo local aí, a gente vê que é uma casa humilde, eles também têm essa estratégia, eles vão tentando se esconder nos bairros, eles vão tentando localizar num local que não chama muita atenção, mas não tem jeito. A polícia sabe de onde vem, para onde vai, quem trouxe, quem vai para a cadeia e quem vai ficar na cadeia. Tem que ficar na cadeia, porque só desarticula o crime se houver um trabalho conjunto, polícia e justiça. A polícia pede, a justiça manda prender e deixa esse pessoal lá, né? Não querem viver no mundo do crime? Vai para a cadeia, lá é bom. Estão querendo isso? Que façam bom proveito, não é?